Mais de 40 mil clientes do Crede Amigo no Piauí ainda podem ser beneficiados com oportunidades para regularizar dívidas junto ao Banco do Nordeste através do programa Desenrola Brasil. Essas pessoas precisam se cadastrar na plataforma Gov.br, se já não são, e ir lá fazer a manifestação ou pela repactuação das suas operações com condições extremamente favoráveis, com desconto de 100% nos encargos dessas operações, ou seja, ele não vai pagar juros e ainda com desconto no principal. Com isso ele tem acesso não só à repactuação, mas também à liquidação, se for o caso. E o mais importante disso é que ele volta a ter acesso ao crédito normalmente, porque ele está tirando suas restrições, que é o objetivo principal do Desenrola Brasil. Para ter direito às condições oferecidas pelo programa, é necessário que os usuários possuam perfil prata ou ouro na conta Gov.br do governo federal. O prazo para adesão ao Desenrola Brasil para clientes da faixa 1, com dívidas já disponibilizadas nesta plataforma, termina no dia 28 de outubro. Ele precisa se cadastrar, ele pode inclusive procurar nossas unidades para ter uma orientação nesse sentido, cadastra na plataforma Gov.br, e lá ele faz a manifestação pela repactuação de suas operações, que já vão estar lá elencadas. Inclusive, acessando a plataforma, ele tem acesso à forma de pagamento que ele pode optar e os descontos em relação à dívida que ele tem hoje. É um saldo devedor e os descontos são... Nós temos descontos aí, por exemplo, de operações de mais de R$ 70 mil de desconto para ele estar liquidando operações ali com R$ 4, R$ 5 mil. As condições disponibilizadas pelo Banco do Nordeste permitem descontos de até 100% sobre encargos contratuais das operações. Na plataforma, até 60 meses, ou seja, até 5 anos. Ele tem até 5 anos para repactuar, tirando todos os encargos da operação. E na repactuação, ele vai repactuar com juros de até 1,99%, que é o que foi estabelecido como máximo pelo governo federal no programa Desenrola Brasil. Quase R$ 1 bilhão pode ser renegociado com o Banco do Nordeste por consumidores da faixa 1. Estão incluídos nessa faixa devedores que possuem renda mensal inferior ou igual a dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cade Único com dívidas de até R$ 5 mil. Olha, ele, todos os clientes que estão no primeiro leilão, no lote do primeiro leilão do faixa 1, eles têm até o dia 28 para se manifestar, que seria o sábado, o próximo sábado. Depois desse período, ele não tem mais como renegociar na plataforma, mas ele pode continuar dentro da plataforma e liquidar suas operações com os mesmos benefícios de desconto de 100%. Mas o mais importante é que, entrando até o sábado, ele tem como repactuar com prazo de até 60 meses, mantendo todos aqueles descontos que a gente falou. Então, muito interessante.